Oi gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Já vou logo te convidando a se inscrever no canal, clica aí, curte o vídeo também pra ajudar na divulgação e vem comigo. Meu nome é Melissa e eu tô sempre aqui no canal falando de Deus, conversando com vocês sobre as minhas leituras bíblicas. Então, esse é mais um vídeo que vai pra playlist falando de Deus, você pode assistir os outros vídeos. E esses são uma série de vídeos sobre o livro de Esther. Bom, pra você que tá acompanhando, eu estou no capítulo 6, final. Então, no finalzinho, o último trecho que eu li, o tio da Esther, o Mordecai, ele tá sendo levado por toda a cidade a cavalo e sendo honrado. E o inimigo dele está gritando pra que todos ouçam a mando do rei. É isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. E eu imagino que o Amã está destruído por ter que fazer isso. Porque ele não queria fazer isso, ele está fazendo. Realmente, obrigado. Quero colocar um trecho que Deus me mostrou hoje, que eu estou estudando o livro de Marcos. E Jesus está caminhando pra crucificação, já apanhou bastante, já foi desonrado mesmo. Já foi... Já apanhou, já foi cuspido, já caçoaram dele, já ficou nu. Eu fico imaginando a cena, isso... Nossa, dói aqui. E no caminho pra crucificação, levando a cruz, que era muito pesada, né? Passa um... Ai meu Deus, como que eu esqueço o nome? Aquele homem de sirene, né? Um... Senhor, eu esqueci o nome dele. Eu li hoje, é que tá tudo com... Com essa passagem, eu preciso falar pra vocês o que Deus me falou. Porque é sobre isso, né? É Marcos... Já na crucificação. Marcos 15... É 21. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre, Rufo, era da cidade de Sirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gógota. Gógota quer dizer lugar da caveira. Olha só, qual que é o verbo? Obrigaram. Obrigaram. Marcos 15, do 21. O que eu quero dizer pra vocês? Aqui, o Amã é o segundo homem mais importante do reino. Um homem muito importante. Você conhece alguém importante? Você admira alguém? Você conhece o segundo homem mais importante do mundo? E você imagina esse homem honrando uma pessoa pequenininha? Uma pessoa invisível? Uma pessoa invisível? Um pobre, um zé ninguém. Você imagina isso? Gritando pela cidade. Esse homem deve ser honrado. Você consegue visualizar isso? O que eu quero jantar com as duas passagens? Porque hoje, Deus me disse que muitas vezes nós somos esses irmãos. Que somos obrigados a ajudar Deus. A carregar a cruz. A cruz de alguém. Ou uma missão. Ou um chamado. Que é pesado demais. E você diz, eu não quero. E vem esses soldados. E te obrigam. Não. Você vai carregar. Você vai. Você vai ajudar. E eu acredito que todos nós temos que ajudar a carregar essa cruz de Jesus. É o que Deus está me falando agora. Através dos nossos chamados. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu. Você tem o seu. Seu filho tem o dele. A sua mãe tem o dele. A sua sogra. Os seus netos terão. Ou já tem. Enfim. Às vezes nós podemos ser os inimigos de Deus também. Às vezes podemos nos negar a honrar pessoas pequenas. É o que Deus está me falando agora. Podemos achar que essas pessoas não merecem. Porque nós temos o julgamento humano. Nós temos o merecimento segundo critérios humanos. Mas Deus não. Deus sonda o coração. E aqui o tio da Esther deveria ser honrado. Não porque ele era importante. Segundo os méritos humanos. Não. Segundo o mérito divino. É muito top isso. Imagina o olhar de Deus quando ele passa. Imagina o Espírito de Deus passando assim. Ele faz aquela checagem, sabe? Como se fosse um raio X, sabe? Sabe tudo o que está dentro. Tudo o que está no pensamento, na intenção, no coração. Até que a gente nem sabe. Porque os estados subconscientes. Ele vê tudo. Ele vê a parte boa, nós temos. E a parte ruim. E aí, eu continuo hoje aqui. Ó. No Esther 6. Esther 6.13. Quem está falando aqui é o Amã. Então, ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram. Hum. Você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Ó. O povo que estava todo animado, que ia ganhar, que ia derrotar o Mordecai, agora fala não. Não. Você não vai ganhar de jeito nenhum. É, a Pepa. Uhum. Uhum. Eles ainda estavam falando, quando os eunucos, que estavam ao serviço do rei, chegaram e levaram a Amã imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado. Aí que eu tinha parado, né? Agora, Esther 7. Portanto, o rei e a Amã foram de novo ao banquete da rei Esther, o segundo. E, novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther. Qual é o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu, se eu puder me valer da bondade do rei, se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada. Pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. Aqui eu já tinha feito essa parte, né? Acho que Deus me fez retroceder porque eu tinha que falar aquela parte do Simão naquilo. Mas, enfim. Aqui, a autoestima dela tá bem baixinha, né? E do povo dela. Porque uma menina que já foi criada, sabe? Ouvindo, sabe? Você não é nada. Você não tem importância nenhuma. Quem é você? Os israelitas não são nada. Porque o que é ser alguma coisa? É ter. Então, se você não tem e se você não se afirma com algum poder reconhecido externamente, você não é nada. Essa é a visão humana. Esse é o critério humano. Mas, então, pra Deus. Então, a autoestima dela aqui é bem baixa. Então, ela aceita a escravidão, né? Ela aceita a escravidão. Mas, peraí. Nós podemos aceitar a escravidão. Aceitar ser maltratado. Ser desonrado. Mas, não Deus. Deus não aceita isso pros seus filhos. Você aceita pro seu filho? Muito menos Deus. O rei Xerxes perguntou a Heinster. Quem é o homem que está pensando em fazer isso? E onde está ele? Aqui ele já tá mentindo. Porque ele sabe quem é. Ele sabe. Ele deu o anel. Ele se encontrou. Ele festejou. Ele tomou um café. Comeu um lanche. Comeu um churrafo. Enfim, com esse homem. Foi tudo planejado. Não é assim. O Aman não tirou só da cabeça dele. Foi um conluio. Foi um... Sabe? Uma parceria com esse rei. Só que o rei tirou dele. Ele tá reto aqui pra não ficar feio pra ele. Né? E ela responde. O nosso inimigo e perseguidor é Aman. Este homem perverso. Respondeu a Xerxes. Aqui Esther fica na situação de inocente. Porque ela acredita mesmo que esse rei, o marido dela, com quem ela se deita, com quem ela tem momentos de carinho, de intimidade. Imagina que ele ia, sabe? Se sentar com outra pessoa pra eliminar o povo da sua esposa. Se bem que ela deixou em secreto ali, né? Pode ser que realmente tenha conseguido ficar totalmente secreto. Não sei. Pode ser. Mas, quem está mentindo aqui é o rei. O rei está mentindo. Porque ele... Só que veja bem. O rei não vai se dar mal. Porque ele é o primeiro homem mais importante do mundo dele ali, né? Desse lugar, dessa época. Mas o segundo homem mais importante vai se dar mal. Por quê? Né? Porque é o segundo. O primeiro não. Sempre vão ter aqueles que vão se safar. Sempre vão ter. Cheio de medo. Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquete e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir a rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. Nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse, será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse. Perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do senhor. Enforque Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Um dos motivos desse rei estar tão irado com o Mordecai é a própria culpa dele. Foi. Tá, tá, mas não. Entende aqui comigo, a própria culpa do rei de ter atentado contra a família, contra o povo da sua própria esposa, faz com que ele sinta raiva e jogue toda a culpa nesse Amã. Mas no fundo, ele sabe que ele é tão culpado quanto, ou pior, ele é muito mais culpado, porque ele é autoridade ali. Ele tem duas autoridades, autoridade rei e autoridade de marido. Então, sim, sabe, é um remorso ali. É um ódio. Daí ele manda logo cobrir, manda logo enforcar, porque vai que esse Amã abre a boca e fala, ué, mas nós combinamos juntos, o senhor não lembra? Lembra? Lembra que a gente bebeu uma cerveja juntos, um vinho, nós brindamos, nós comemoramos. O senhor deu o seu anel pra mim, o senhor não lembra? O senhor quer que eu chame minha esposa? Tem mais um fulano, que é tudo testemunha. Ó, aquele funcionário que serviu as bebidas, serviu a janta, os copeiros. Estão de testemunha aí. Então, antes que abrisse a boca, já manda eliminar logo. Enfim, é isso que eu digo pra vocês. Se vocês têm dúvida, voltem lá nos primeiros vídeos que eu fiz, em que existe esse encontro de avan com o rei. Existe esse jogo de poder, né? É desprezível, é. E pode ser o próprio, nosso próprio marido pode. Pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso pai, a nossa mãe, nosso cunhado, nosso sogro, sogra, um vizinho, um tio, uma tia. Pode ser, gente. E aqui, pode ser, pode ser, essas pessoas podem. Infelizmente, às vezes você vai ficar cego. Você coloca esse óculos, você não fica cego, você enxerga. Você pode fazer que não enxerga. Eu não sei se realmente a Esther acreditou no rei, que ele não estava envolvido nisso, que ele não tinha culpa nenhuma. Porque, e aí, como que ela ia se divorciar dele? Como que ela ia... Em certas situações da vida, na nossa vida diária, como que você vai se... Alguns relacionamentos, como que você vai se divorciar? Naquela época não dava do marido, mas e hoje? Sabe? Dependendo das pessoas, como que você vai? Não dá, entende? E é isso. E esse rei, ele fica como... Aqui, no final desse capítulo 6. Não, no capítulo 7 já. Ele ficou como bonzinho, como herói. Olha! O defensor da Esther, o defensor do povo. Uau! Vai ser até aplaudido. Caramba! Olha! Que homem bom, né? E, na verdade, não. Ele está sempre ali se mostrando como bom. Ele vai de acordo com o que o poder manda. Com o que, sabe? O que vai dar mais ibope. O que vai parecer mais o bonzinho da cena. E não é nada disso, né? Infelizmente, sabe? E no meio disso tudo, gente, a gente... O que Deus está me falando é da gente se lembrar que a gente vai ser obrigado sim. Vou mostrar ela pra vocês. Não? Ela está brava aqui, atenção. Vou só terminar. No fim de tudo, o mais importante que Deus me fala é realmente aquela passagem de Simão de Sirene. Nós somos obrigados a carregar a cruz nesse trecho pequeno. Pode parecer pequeno ou não é pequeno. É muito importante que cada um carregue a cruz de Jesus. A cruz é a sua missão. Alguma coisa que Deus está te pedindo. Você perdoar alguém, pra você ajudar alguém, pra você... Não sei, uma missão social, o seu chamado, voltar a orar, fala com Deus. É importante, você vai ser obrigado. Não é agradável. Não é agradável. Sabe? Não é fácil seguir Jesus. Todas as outras pessoas estão nesse fluxo como o rei Xerxes, seguindo o fluxo do poder. Eu faço aquilo que vai favorecer a minha imagem. Entende? Não tem nada do coração delas ali. Sabe? Tudo. Enfim. Carrega a sua cruz. Eu estou carregando a minha. Tá pesado, Senhor. Tá difícil. Muitas vezes me sinto obrigada a carregar essa cruz. Mas, se você for ver bem, também é nossa escolha. É minha escolha carregar. Carregar a minha missão. A minha. Vou falar aqui pra vocês. É ser artista, ser escritora. É o modo como eu quero, sabe? É... Falar dos meus valores. É através da minha arte. Você tem a sua. É... Enfim. E é isso. É isso que a gente tem que fazer. Seguido. É difícil. É. Vai ser difícil. Porque muitas vezes, um caminho não vai nos levar a uma vida tão bonita. Porque essa cruz... Olha só o que Deus está me falando. Ela é levada pra crucificação. Ela é levada pra crucificação. Só depois vem a ressurreição. Né? Primeiro a crucificação. Primeiro a gente vai ver... Sabe? Injustiça. Você vai ver isso. Olha o tanto de injustiça. O tanto de diferença social. Tiago. De pobreza. Sabe? De... Essa crucificação. Sabe? E... E Deus ainda não quer a mirra. Não quer. Se eu descobri hoje. Nessa tradução. Que a mirra era um calmante. Pra sentir menos dor. Ele não aceitou o vinagre com mirra. Então... Sabe? Você vai sentir toda a dor. Dor física. É... Dor emocional. Vai chorar. Vai se deprimir. Vai querer desistir. Mas não vai desistir. Não vai. Lembra que eu fiz o vídeo... Pra vocês sobre... É... Que Saul acredita que ele vai vencer Davi... Só de mandar ele ir pra luta. Pelas lutas de Deus. Sabe? Que ele vai vencer... É... Davi se levantar um dedo. E em Satanás mesmo acredita que o Jó também... Vai se autodestruir negando o seu Deus. Mas Jó não faz isso. E você não vai fazer... Nem eu vou fazer. Nós vamos... Levar essa cruz até o final. Até a área de crucificação. É uma área de dor, gente. E depois vem a ressurreição. Nosso galardão está nos céus. Nosso galardão está nos céus. Aqui reina o príncipe das trevas. Né? Então muitas vezes a gente tem que escolher. Né? Aqui é... É pouco tempo. Lá... É eternidade. Então... Eu te convido a... Resista. Resista as tentações do diabo. Resista a vontade de desistir. Sabe? É... Carregue essa cruz. Carregue. Faça o bem. Ilumine. 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 E seja feliz. Vá cantando. Carregando a sua cruz. É isso que eu vou fazer. Vou cantando. Vou pintando. Vou dançando. Vou escrevendo. É assim por toda a minha vida. Até o último dia da minha vida. Que eu vou carregar a minha cruz. Falando pra vocês de Deus. Ele ama você. Eu sei que Ele me ama. Mesmo nos dias mais difíceis. Ele que está ali comigo. Dormindo comigo. Acordando comigo. Tomando café comigo. Chegando minhas lágrimas. Me fazendo sorrir novamente. E me dizendo. Seja feliz. E ame. E ame. E ame. E ame as pessoas. E ame também. Incondicionalmente. É isso que eu tenho provado pra Deus. O quanto eu amo. Porque. Sabe? Se nos momentos mais difíceis. Difíceis eu estou aqui. Eu juro, Senhor. Em nome de Jesus. Se um dia a minha vida ficar boa. Eu não vou te abandonar. Eu vou continuar aqui. Falando do teu amor pras pessoas. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu amo vocês. Tá bom? Não te conheço. Mas eu te amo. Tchau. Tchau, Deus. Talvez eu te conheça. Eu também te amo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.